Bem-vindo ao Sucesso MPT. Esta semana vamos analisar o crescimento da Renova. A empresa é um caso de estudo internacional, conhecido sobretudo pela estratégia de marca e de marketing, mas queremos aqui saber mais do negócio industrial e também do modelo que é desenvolvido para produzir e vender papel higiênico, guardanapos ou rolos de cozinha a partir da fábrica de torres novas e outras unidades. A empresa é 100% portuguesa, exporta para cerca de 70 países e emprega mais de 600 pessoas. Paulo Pereira da Silva é Presidente Executivo desde 1995 e conta-nos a estratégia da Renova para continuar a crescer a nível internacional. Paulo, muito obrigado por nos receber aqui na sede da Renova. O curso é todo meu. Muito obrigado. Como é que está neste momento a Renova? Se tivéssemos fazer um retrato muito rápido neste local fantástico de criatividade, em termos, eu sei que não é muito criativo, perguntar logo por alguns números pela parte mais financeira, mas como é que está o negócio? Deixe-me dizer, nós acho que temos um momento muito interessante do negócio na Renova, do desenvolvimento da empresa e sobretudo do desenvolvimento da marca. Como sabe, a Renova é acima de tudo uma marca, portanto nós vendemos a nossa marca, produtos da nossa marca, não são só átomos, portanto o intangível que vem atrás e tentamos levar ao mundo inteiro aquilo que é feito aqui e não só aqui também, mas que começou aqui há várias gerações, juntar na Centro Real Monde, em Torres Novas, no Portugal profundo e a Renova foi uma marca fundadora em Portugal deste tipo de produtos, produtos de consumo à base de papel e eu acho que nos diferenciámos, fizemos coisas diferentes e neste momento estamos a levá-los no mundo inteiro. O que é que eu acho que é muito interessante neste momento? é que neste momento estamos numa fase charneira de internacionalização da marca. Portugal, fomos para a Espanha, para a França, neste momento nós já temos, na Península Iberca, já temos em França cotas de mercado interessantes e começamos a estar... Além da unidade de produção, da unidade de fabril. Em França também temos a unidade de fabril, em Portugal e em França, neste momento devemos ter a volta de 7% de cota de mercado em França, o que é algo já interessante, mas o que eu acho muito, muito interessante é o fruto deste trabalho, eu diria quase de gerações, de chegar a uma internacionalização. Quando nós chegamos, não sei, vemos, começamos a ver um pouco, mas começamos a ver na Coreia do Sul ou no México ou, não sei, em Inglaterra ou na Alemanha os produtos de Renova, portanto, é uma mudança muito grande em relação àquilo que foi, portanto, é esse salto, essa mudança que eu acho que é muito interessante para a Renova neste momento e acho que é um privilégio muito grande, eu acho, trabalhar na Renova neste momento por estar a assistir a essa mudança de uma marca, eu diria portuguesa ou ibérica, para ser uma marca muito mais global. Dito isto, o que é que eu vejo na Renova? É imensos desafios na frente, porque quanto mais sítios estão, mais mercados estão, mais complexidade existe e mais desafios temos na frente. Isto estão em 60, 70 mercados? Temos à volta de 60, 70 mercados, não com a mesma força, em alguns mercados estamos com muito poucos, por exemplo, na China, nós estamos a começar na China, onde vendemos só em e-commerce, muitas vendas no TikTok, algumas coisas feitas num estúdio aqui com os finenses que estão aqui, em Torres Novas, a vender live para a China. Vender os nossos produtos são experiências também totalmente diferentes, devo dizer, por exemplo, na China aprendemos muito com as vendas no TikTok, que é uma linguagem totalmente diferente daquilo que nós estávamos habituados aqui do ponto de vista de comunicação, portanto, são todos esses desafios que eu acho que são muito interessantes. nós devemos ter à volta de 650 pessoas diretamente a trabalhar connosco, o ano passado faturámos 250 milhões de euros, este ano será mais, este ano 23, mas com uma enorme ambição e numa fase muito interessante de crescimento e de expansão. Agora, para uma marca e para um grupo português que tem sido case study, tem sido estudado por universidades no estrangeiro, cá em Portugal também, obviamente, para si, pessoalmente, que lidera a empresa desde meados, final dos anos 90? Sim. Quais é que são os novos desafios? É um desafio dia a dia, semana a semana? Sabe, eu acho que nós, se quisermos caracterizar o tempo atual, eu falaria de complexidade. Como é que se consegue gerir complexidade? Nós estamos, todos os anos têm vindo a aparecer guerras, Covid, doenças, coisas que alteraram um bocadinho aquilo que seria expectável, normalmente, no mundo, o que aconteceria. Portanto, essa complexidade, como é que se gera? Eu acho que implica com uma enorme, diria, solidez, robustez na informação que se tem e uma enorme fluidez na capacidade de aplicar a estratégia da empresa nos diferentes sítios. Portanto, para mim, tem muito a ver com conseguir ter informação robusta e capacidade de executar com muita fluidez a nossa estratégia. Como é que isto resume tudo? A diferença está em pessoas. Portanto, ter as pessoas certas, no momento certo, no sítio certo. E deixe-me dizer, eu sou profundamente otimista, porque eu acho que nunca vi gente tão boa que aparece, que sai das universidades, com experiência, cá fora, enviando pessoas portuguesas, se calhar, para os nossos departamentos que estão fora de Portugal, indo buscar pessoas fora para trabalhar aqui. Eu gosto muito dessa diversidade, dessa hibricidade, pessoas com formações muito distintas umas das outras, de físicos a geógrafos a engenheiros. Aqui nesta sala há um bocadinho de mistura de tudo e dados diferentes. Mas cultiva exatamente isso. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Porque estimula a criatividade? Porque eu acho, deixe-me dizer, é aí que vão aparecer as ideias novas e a capacidade de nos adaptarmos a um mundo que está a mudar muito. Está a mudar por questões demográficas, está a mudar por questões tecnológicas, está a mudar imenso, por uma mudança, se calhar, de fluxos financeiros e de riqueza, se calhar, de uma Europa para uma Ásia ou de um Ocidente para um Oriente. Portanto, tudo são coisas que nós temos que estar atentos e tentar responder a esses desafios para continuarmos ao longo do tempo o nosso desenvolvimento. Nós estamos em instalações que são de 1939, portanto, inícios mais ou menos, início da Segunda Guerra Mundial. A Renova também ficou conhecida ainda mais em Portugal, enfim, para o grande público, já era bastante conhecido, com o início da pandemia. A pandemia acabou por ser uma oportunidade de negócio, nem por isso. Enfim, houve alguma brincadeira acerca disso, como sabe, portanto, faz-se essa provocação. O papel higiênico ser quase. Deixa-me dizer, foram tempos, eu diria, difíceis, porque nós tivemos que trabalhar, portanto, trabalhar em pleno. Eu diria que não houve um aumento do consumo de papel higiênico, mas houve uma grande transferência do consumo, que era nas áreas profissionais, as escolas, os escritórios, para casa, portanto, para a área doméstica. E, portanto, houve uma mudança de estoque de um lado para o outro. Se nós vimos o aumento, o consumo mundial ou europeu de papel no final do ano não aumentou, mas houve essa transferência. E essa transferência, como foi muita bruta, houve alguns problemas de cadeias de abastecimento no curto prazo, portanto, nunca faltou o produto. Mas foi um produto de primeira necessidade que nos obrigou a trabalhar muito. O vosso grupo, o vosso caso, é um exemplo perfeito de aposta na inovação, na criatividade e, obviamente, na questão da marca e do marketing. Mas vivo num país que muitas vezes ainda tem algum estigma relativamente à questão de marca-país. O que é que acha que o caso da Renova pode ajudar relativamente às empresas, ao ecossistema português, relativamente à marca? O que é que precisamos trabalhar mais? Deixe-me dizer, nós, a nossa estratégia, a toda baseada na marca, é aquilo que nós tentamos levar longe, é a marca. Mas para ir com a marca, falámos de marketing, essas coisas, inovação, diversidade, mas sempre temos que ser competitivos. Portanto, o área industrial, toda a parte industrial é aqui fulcral, porque se nós não formos competitivos, tudo o resto não vai ter sentido absolutamente nenhum. Portanto, nós estamos num grupo, numa indústria, que é uma indústria capital intensiva, o que implica estar sempre, sempre, sempre a investir. Provavelmente vão ver na fábrica aqui os investimentos novos, que estamos constantemente a fazer em todas as áreas. Isso não pode parar. Só para nós esquecer também o lado industrial, que é menos conhecido, mas ele é muito importante. Eu acho que, deixe-me dizer, nós em Portugal temos uma economia que está a mudar, mas até há pouco tempo, eu acho que nós fazíamos muito bem coisas, mas vendíamos átomos, vendíamos moléculas, vendíamos produtos. Muitas vezes não lhe conseguíamos pôr o valor intangível que está por cima dele. Para mim é uma das causas do nosso PIB ser baixo. porque nós somos capazes de fazer coisas espetaculares para as marcas maiores, mas depois são vendidas, mas depois o valor vai ficar noutro lado. Eu acho que é muito importante que as empresas portuguesas apostem no intangível, mesmo na tecnologia, mesmo em marcas, ter uma marca por trás da nossa inovação, da nossa capacidade de fazer. Porque depois essa marca pode ser, eu diria, pode ser constantemente enriquecida com novos produtos. Mesmo que a empresa esteja a fazer um produto, e não as empresas tecnológicas, que as produtos têm uma vida curta, mas a seguir entra outro, entra outro, entra outro, quer dizer, a APA não tem nada a ver o que fez no princípio com aquilo que está a fazer agora. Agora, portanto, esse aspecto da marca eu acho que é uma coisa muito importante. Eu noto alguma mudança no país. Nós, desde a Renova, fomos fundadores, eu fui o primeiro presidente de uma associação de marcas de luxo em Portugal, que se chama Laurel, um bocadinho também para tentar desenvolver o saber fazer português e pôr-lhe o valor. Porque senão muitas coisas, até tradicionais, vão morrer se não forem vendidas com esse valor. Mas eu acho que se está a fazer essa mudança, eu acho que também começa a haver nas pessoas portuguesas um certo orgulho por aquilo que é nosso. Quando antigamente havia quase uma vontade de contrário, quase de dizer mal, à exceção de alguns programas como o Sucesso.pt, que chamavam a atenção para aquilo que existia de bom e aquilo que se estava a fazer. E cada vez eu acho que há mais exemplos nessa área com marca. Mas há imenso por fazer ainda no nosso país. Pegando no que estava referida do aspecto industrial, no aspecto industrial há uma variável muito importante que é a variável também de ambiente. E hoje que se fala tanto de sustentabilidade, isso é algo que, desde a primeira hora, tem estado na vossa preocupação, imagino. Deixe-me dizer, a Renova, não sei, quase desde os meus primeiros tempos que trabalhava aqui como engenheiro, tínhamos uma luta muito grande. Eu comecei quase a minha vida assim, que era na reciclagem de papel e, às vezes, nas etiquetas ecológicas em relação à reciclagem de papel, porque nós sempre reciclamos. É muito bom, deixe-me dizer, eu acho que é muito bom reutilizar naquilo que é possível servir os nossos edifícios, todos da Renova, nós tentamos reutilizar tudo o que é possível a secretária dos edifícios, de maneira a ter um ambiente de trabalho que possa ser bom, mas em estruturas que foram hangares industriais e que estão como estavam, portanto, a reutilizar primeiro. Depois, reciclar. E a reciclagem, para nós, é uma coisa muito importante. Mais de 30% das matéria-primas fibrosas que nós temos, portanto, as fibras com que são feitos os produtos, vêm da reciclagem de papéis que já tiveram outra vida. Hoje em dia, os fiumes plásticos também é uma enorme quantidade de produtos reciclados, com coisas muito giras que estamos aqui a fazer nessa área também, novas, que permite reutilizar as lamas que vêm da reciclagem de papel para juntar a nossa biomassa e fazer, e produzir vapor, portanto, já é a reciclagem da reciclagem, portanto, eu acho que é a economia cada vez mais circulada. Eu sei que, obviamente, a parte de design, e há pouco falávamos aqui, aliás, este espaço demonstra exatamente isso, a aposta na criatividade, mas é um apaixonado pela arte. Acha que a arte ajuda a libertar a criatividade ou é também uma paixão? Deixe-me dizer, na minha formação, eu sou apaixonado pela ciência, e portanto, acho que a ciência é muito, muito importante, como física, como matemática, a ciência, e acho esse aspecto crucial hoje em dia, porque muitos dos problemas têm que se resolver através da ciência. Eu gosto muito da arte, porque acho que na nossa vida, às vezes no dia-a-dia, que não é fácil e que tem muitos estresses, é uma coisa que nos faz passar para outra dimensão e que nos faz, assim, ser mais criativos, pensar de outra maneira. Às vezes, gosto muito de ter artistas, às vezes, misturados aqui com as nossas equipas de inovação, de conceitos, porque às vezes tem uma maneira de ver o mundo, que eu diria quase como as crianças, com aquilo que uma pessoa muito racional não tem. E essa capacidade de criatividade, a beleza é uma coisa muito importante para mim, ter coisas, ver coisas bonitas, traz uma certa tranquilidade e acho que é um valor. E gosto-me, acima de tudo, se me perguntar, aquilo que eu mais gosto são as pessoas, é trabalhar com pessoas, portanto, porque no fundo é aí que está a diferença toda. Conhecer pessoas novas, misturar pessoas diferentes, fazer aquele destino de pessoas, para mim, essa é a minha grande paixão. Na rubrica À Minha Maneira, eu pergunto, no fundo, quem é o Paulo, mas também qual é o seu estilo de gestão e liderança, que de alguma forma já fomos intervendo. Não sei. Isso vai-me fazer uma pergunta, tenho que perguntar às pessoas que trabalham comigo, porque se calhar eu, provavelmente, terei uma visão errada das coisas. Mas vou-lhe dizer uma coisa que às vezes costumo dizer. Eu estou na Renova há perto de 40 anos e comecei a trabalhar aqui, diria, num estágio, numa coisa assim, sempre julgando que tenho uma carreira académica, experimentar o que era a indústria. E 40 anos depois, eu acho que ainda estou a fazer essa experiência, não tanto muito convencido que este seja o meu lugar. Portanto, eu acho que se me perguntar esta sensação de curiosidade, uma certa inquietação em relação às coisas, uma certa, eu posso ter mesmo não segurança em relação às coisas, uma procura de fazer diferente, de perceber as coisas, se calhar eu gostava que fosse isso que me caracterizasse. Muita curiosidade. E estimular ao mesmo tempo, de facto, uma participação. As pessoas podem dar as ideias mais loucas, digamos assim, como é que estimula esse processo criativo? Deixe-me dizer, eu acho que isso tem muito a ver. Eu não sei se as pessoas sempre dão a liberdade a mim a dizer de que maneira é que o assunto é visto. Portanto, deixe-me dizer, eu acho que a inovação, quando estamos a falar de inovação, pode ser uma coisa muito, muito, muito lata. Se falarmos de inovação, de conceitos, estamos a falar aqui agora mesmo de conceitos, de coisas diferentes, ela vem, para mim, de muita espontaneidade e de muitas conversas. A tomar café entre pessoas diferentes, com backgrounds diversos, sobre problemas diversos. E isso, eu gosto de estimular isso o mais possível de maneira, eu diria, quase informal. Como que as pessoas falem, digam, na cantina aqui a tomar café e aparecem com uma ideia muito, muito rapidamente. Estamos a falar de um conceito, de que é a inovação de um conceito, uma ideia, qualquer que ela seja. Qualquer que ela seja. Pode ser um produto, pode ser uma campanha publicitária, pode ser uma coisa dentro do que quer que seja. Portanto, é uma liberdade muito grande. Depois as coisas vão-se, eu diria, de maneira mais ou menos orgânica. Vão-se decidindo o que é que se faz, o que é que não se faz. Depois temos, quando decidimos, vamos por aqui. Depois aí já se entra em algo muito mais preciso, algumas vezes muito técnico, que implica equipamentos, que implica experiências. Umas chega-se a bom porto, outras não. Pronto, a inovação é um bocadinho assim. Na rubrica, sim conseguimos, tem a ver, na verdade, com o trabalho de equipa, mas sobretudo como é que deu a volta a situações mais adversas, porque sabemos, obviamente, que a vida, e a vida das empresas, das organizações e as nossas, é feita, obviamente, de obstáculos. Quais é que terão sido as maiores adversidades que encontrou, quer como gestor, quer em termos pessoais? Luís, sabe, eu às vezes costumo dizer que, raramente, se é que alguma vez aconteceu um projeto que saísse bem à primeira. Às vezes é preciso muita perseverança e é preciso capacidade de nos adaptarmos à complexidade que, às vezes, vai aparecendo. Mas, eu quase que digo que só vejo dificuldades em todo lado. Tudo o que fizemos foi com muito, muito, muito esforço. Teve que se resolver muitas coisas. Às vezes, se calhar, para mim, o mais difícil foi verdadeiramente a internacionalização da marca. Foi deixar de ser uma marca que estava só em Portugal, que era líder e fundador em Portugal, portanto, conhecida por toda a gente há gerações, e chegar noutros países onde ela não existia, onde nem sequer nos recebiam e que não sabiam o que era, a nova não tinha sido case study, portanto, não éramos conhecidos em lado nenhum, e começarmos, como companhia, como marca, a ter legitimidade na indústria. Portanto, a coisa mais difícil foi essa legitimidade, essa reputação dentro da indústria. E aí o papel higiênico preto, que foi uma inovação importante, ajudou-nos muito nesse passo. Mas, para mim, eu diria que foi exatamente a legitimidade internacional da marca. E a coisa mais difícil. Em termos de feitos, se é possível perguntar, leva a sério temas de espiritualidade, também para superar situações adversas? Deve-me dizer, às vezes, preciso muito fugir para sítios sozinho e estar sozinho. E estar, pode ser, num retiro, num sítio qualquer, ou estar com pessoas diferentes, que não têm nada a ver com a indústria, e falar com elas, ou ir a mergulhar, ir para debaixo de água e estar num sítio. Mas, hoje em dia, é uma coisa que, para mim, deixa-me dizer que me é fundamental. O mesmo mesmo fundamental. Eu passo algum tempo em redes sociais. ver o que é que se passa, como é que as pessoas novas comunicam. Porque o mundo mudou muito. Isto está a mudar brutalmente. E aquilo não é aquilo que eu aprendi. Não é a minha experiência. Portanto, essa curiosidade de me pôr na cabeça de uma pessoa mais nova é uma coisa muito importante. E a propósito, precisamente, de futuro, na rubrica Portugal 2043, é, no fundo, pensar o país a 20 anos. Como é que imagina o país, ou como é que gostaria, enquanto cidadão, que o país estivesse nos próximos 20 anos? Vou ser um bocadinho utópico. Eu, para falar do país nos próximos 20 anos, tinha que ver um bocadinho o que é que seria o mundo dentro de 20 anos. Como é que eu gostaria, se calhar, de ver o mundo dentro de 20 anos? Eu gosto muito da Europa. Eu sou profundamente europeu. Portanto, já gosto muito desta parte do mundo, com as democracias, apesar dos problemas todos que temos, com alguma, como é que eu ia dizer, com alguma boa vontade entre as pessoas, se eu posso dizer assim, alguma maior familiaridade entre as pessoas. Portanto, gosto muito do espaço europeu. E gostava que esse espaço, dentro de 20 anos, não desaparecesse ou que ficasse igual aos outros. Portanto, e Portugal, eu vejo que o que eu gostaria é que fosse, de facto, Europa e uma nação, um Estado-nação, dentro de uma Europa e de uma Europa com muita força. e com força, com liderança no mundo e com capacidade de influenciar no mundo, porque me parece que as ideias são as ideias, muitas vezes, certas, não são exageradas nem para um lado nem para o outro e, se calhar, começam a ser pouco sexys, no ponto de vista do mundo. Portanto, como é que eu gostaria? Eu gostaria de ver uma Europa forte, provavelmente federal, e nós sermos um Estado, uma nação, dentro dessa federação europeia. Mas um país, enfim, estamos numa casa de criatividade, mas mais um país mais aberto à inovação, à criatividade. Às vezes parece que é tudo muito... Nós não temos riquezas naturais, não temos nada. Portanto, ou vamos por aí ou não vamos. Ou ficamos uma coisa porque não temos petróleo, não temos minerais, não temos nada. Porque é que nós temos as pessoas, temos uma... Eu acho que, essencialmente, as pessoas, se calhar, o clima, que é muito interessante, e temos uma cultura de séculos e séculos e séculos de sabermos estar uns com os outros e de ter ido fora e voltado e a muitos diferentes, uma capacidade de adaptação muito grande, que eu acho que é muito interessante. E neste tempo, acho engraçado, nos países onde vou em trabalho, acho uma diferença brutal, porque neste momento Portugal está na moda. Se calhar há 20 ou 30 anos não estava, há 20 anos não estava. Quando eu comecei a internacionalizar a marca nova, a coisa portuguesa, não sei, não existia, não havia assim muito, neste momento não é assim. Portugal existe. Portanto, o continuar a desenvolver isso sem que se perca o trabalho que tem sido feito, eu acho que é muito importante para isso. Quero que diga que são precisas de muitas reformas, imensas reformas, é preciso a coragem de as fazer, é preciso a coragem de falar a verdade. Porque muitas vezes, e se nós entramos aqui na política, que eu não gosto muito de entrar, mas muitas vezes a gente tem que prometer tudo e mais alguma coisa, que sabemos de antemão, que não é possível dentro de uma empresa, se eu for para o meter tudo, quer dizer, não, não. Digerir e digir as coisas com a verdade, com, eu diria, com a humildade, e depois fazer executar aquilo que se pensou fazer, a estratégia que foi definida. Nós não somos muito bons a executar. Temos as ideias, temos as pessoas, mas depois falhamos um bocadinho na execução, ou muito na execução, na execução das coisas. Bom, foi um gosto, mais uma vez, muito obrigado. Também gostei muito. Muito obrigado. E é tudo. Já sabe que pode ver o sucesso.pt na Euronews, aliás, fica disponível no canal do YouTube em português, também no site amanhã.pt, e também pode ouvir o podcast, e claro, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta com o sol. Continuamos na luta por um país bem melhor, conto consigo na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho